E o assunto de hoje é coceira. Você está tendo esse problema? Não deixe de ver o vídeo até o final, que eu vou também dar um conselho de um tratamento caseiro que você pode fazer hoje, pelo menos para amenizar esse problema. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Thaison, sou médico dermatologista aqui na cidade de Sulacaba. Primeira coisa, a coceira, que a gente denominou mais como prurido, é importante lembrar que ela é um sintoma, ou seja, um sentimento que você tem. Ela não é uma doença em específico. Na verdade, a coceira pode ter causas diversas, inclusive seja de temperatura ou até algumas doenças específicas. A primeira coisa que você tem que pensar é, alguma coisa pode ter desencadeado isso? Há quanto tempo você tem essa coceira? Por exemplo, por exemplo, se for curto prazo, questão de poucos dias, às vezes você já consegue perceber o problema. Às vezes problemas simples, por exemplo, como suor, picada de inseto, às vezes um banho mais quente, o ressecamento de pele, você já consegue perceber que tem uma causa específica. Às vezes você começou a tomar algum medicamento recentemente, parece que quando ele para, interrompe o uso dele, parece que a coceira volta e tem alguns medicamentos que têm que ser discutidos com o seu médico dermatologista ou o médico que te prescreveu o medicamento. Outros problemas que podem ocorrer em relação à pele, que é bem corriqueiro, é a dermatite atópica. Dermatite atópica acomete, principalmente crianças, adolescentes. Na idade adulta também se manifesta, mas normalmente quando já tem na idade adulta ela já teve alguns problemas na infância. A dermatite atópica nada mais é que uma criança tem uma coceira real e normalmente tem um histórico de atopia. O que é atopia? A pessoa tem predisposição a ter asma, rinite. É uma forma de manifestação, como se fosse da alergia, só que na pele. Na verdade, faltam alguns compostos na camada mais superficial da pele e acaba gerando uma coceira real, mas é especificamente em mais lugares, né? Principalmente dobras dos cotovelos atrás do joelho, mas conforme vai tendo a coceira por mais lugares ela pode estender por todo o corpo. Quais causas também podem ter? A caspa, a dermatite é borreca, ele tem uma inflamação, ele tem uma inflamação principalmente na cabeça ou em algumas partes mais específicas do rosto. Infecções de pele também são bem comuns, por exemplo, nicose, infecções virais, como o pessoal chama de cobreira, que são várias vesículas. Esse é um problema urgente que você precisa procurar seu médico para tratar, principalmente por medicamento via oral, porque se for as lesões de herpes, você pode ficar com dano permanente por dor, né? Porque além da coceira, ela pode ter dor. Outras infecções virais que é bem comum também, sarampo, catapora, mas normalmente tem outras manifestações do organismo, né? Tem sempre que procurar o seu médico dermatologista ou algum outro médico se você tiver alguns sintomas associados, né? Sempre direcionado um pouco ao que você já tenha. Quais outras doenças infecciosas que você pode ter que coçam muito? A escabiose, que é a sarna. Na verdade, a sarna, propriamente dito, normalmente é transmissível mais entre os próprios humanos. Na verdade, é um tipo de ácido que acaba transmitindo e é uma lesão que coça muito, normalmente mais à noite, né? Em lugares específicos, né? No pulso das mãos, no abdômen. Outros tipos de infecções também, como empetivo, que é por bactéria e também pode dar bastante coceira e pode ter lesões bolhosas também, dependendo da idade e do local acometido. Quais doenças que também podem acometer? Doenças renais, aí, são problemas, pode acabar tendo bastante coceira. A icterícia, doenças hepáticas, são doenças bem específicas que podem causar muita coceira também. Outras doenças, assim, é claro que não, a sua chance da sua coceira diminui, mas não é impossível, por exemplo, a pessoa ter associado com doenças como HIV ou linfomas, algum tipo de cânceres de outras partes, como manifestação para neoplásico, na verdade, é um sintoma secundário, ou seja, tem o câncer em uma parte e você está tendo uma coceira inexplicável em outra. É claro que você não deva, se você está com uma coceira, você não deva pensar isso de imediato. Você tem que procurar seu médico para saber uma causa mais específica, principalmente, o que é feito no exame médico, tenta puxar todo o seu histórico, o que você está usando, há quanto tempo. A gente faz um exame clínico, muitas vezes aí pode ser necessário alguns exames laboratoriais, exame de sangue, às vezes radiológico, se for necessário, e vai conforme os seus sintomas associados. Produtos de limpeza, algumas bijuterias, pessoas que são mais propensas a alérgicas, a dermaticontato, que a dermaticontato nada mais é que é o contato em específico com a pele. E sem lembrar que a pele é uma barreira, mas ela não é igual, por exemplo, a sua pele da cozinha, seja de metal ou uma superfície de vidro, que ela aguenta qualquer coisa. É uma barreira para uma proteção nossa, mas ela não é resistente a tudo. Porque tem muita gente que usa produtos e esquece de fazer uma proteção. E hoje em dia um problema que também tem piorado bastante é o uso do álcool gel. Isso também é um perigo, porque a pessoa fica com uma coceirinha, aí o que ela faz? Às vezes passa um álcool gel ou um álcool puro, aí dá aquela sensação do gelado, de questão de evaporar. Na verdade você só está piorando o seu problema, porque a sua pele vai ficar mais ressecada. E tem gente que tem coceira só por ressecamento de pele sim. Principalmente se você tiver muita coceira nas costas ou do joelho para baixo, são regiões mais ressecadas. E naturalmente traz um sentimento de coceira maior. Baixa umidade, seja do tempo ou se você tiver pouca hidratação, isso vai se refletir. Porque quando a pele está bem ressecada, ela queda. Às vezes tem gente que só um hidratante já poderia te resolver o problema. O que você não pode cair na silada, às vezes você vai lá na farmácia e pede a um remédio para coceira. Mas assim, coceira tem tantos problemas que podem causar, como é que ele vai saber o que é necessário? Por exemplo, antialérgicos podem ser dados se a pessoa tem alergias específicas a algumas coisas, seja por via oral ou por contato específico. A alergia você não tem como curar, você tem que evitar a causa. A urticária é uma doença que pode também dar bastante coceira. Mas normalmente tem uma espécie de uns vergonhas bem avermelhados, associados. E às vezes a urticária pode estar relacionada a alguma causa específica. Às vezes tem gente que tem urticária ao calor, ao frio, a algum medicamento específico. Aí tem as causas secundárias. E aí também depende do tempo. Principalmente quando é acima de um mês, normalmente a tendência da coceira tende a ser maior. E aí tem que se analisar também se a coceira está mais de dia ou só de noite. Tem puramente, tem algumas pessoas, que existe uma coceira só psicológica. Por exemplo, se você assistiu o vídeo até aqui. Talvez quando eu mencionei que tem a questão da escabiose. Ou até pulga mesmo, pode dar muita coceira. Você vai levar uma picada, uma formiga, uma abelha. Tem a inflamação, você vai ter uma coceira. Às vezes só por eu estar falando daquele efeito parecido. Quando uma pessoa boceja do lado, você boceja também. Tem aquele efeito psicológico. Apesar que a questão de você tem um pouco da relação do CO2. Tem algumas coisas que também podem estar envolvidas além do psicológico. Mas o psicológico, às vezes se eu falar que aqui está coçando. Às vezes pode gerar uma coceira na cabeça, alguma parte. Você vê como a participação psicológica é real. Às vezes a pessoa tem uma depressão, uma ansiedade muito grande. E às vezes não tem onde canalizar. Muitas vezes a pessoa se fere nela própria. Por exemplo, você pega uma lesão sã, uma pele sã. E sem nenhuma lesão, você começa a coçar nessa parte. Você vê que ela já começa a ficar avermelhada. E quanto mais você coça, ele vira uma bola de neve. Essa bola de neve, o que acontece? Tem vários mecanismos envolvidos. Por exemplo, a substância P. Ela é uma causa que faz aumentar a inflamação e se perpetua o problema. Ou seja, a inflamação é real. E aí você tem aquele sentimento de coceira que vai se aumentando cada vez mais. Principalmente quando a pessoa só tem problema de ressecamento de pele. Às vezes é uma coceira bem leve. Mas o importante, às vezes, é tratar com hidratação. Não usar bucha, fazer o sabonete mais adequado. Não usar muita química. É produto de limpeza muito pesado. Só que como a pessoa quer, como se fosse tirar o sentimento de coceira, ela vai lá e taca a unha. Aí é pior, porque aí você fica com machucado e aí o problema continua. E um outro problema que é bem recorrente em relação a coceira e usar a automedicação. Tem muita gente que sempre usa algum corticoide. Vai lá na farmácia. Corticoide é aquelas terminações em zona, né? Detramenta zona, dexamenta zona, endrocortisona. Tem uma infinidade aí de corticoides. Qual que é o problema? Porque às vezes, por exemplo, você está com uma infecção por micose, por exemplo. Aí, às vezes, você só passa o corticoide. Aí, às vezes, você só diminui um pouco a coceira e pronto, passou. Aí, o que acontece? Sua imunidade diminui no local, porque ela é um monosupressor, o corticoide. Aí, às vezes, faz a micose se alastrar, por exemplo. Aí, a micose se alastrando, aí você piora o seu problema. E aí, o corticoide nunca é feito para ser usado por longo prazo. O longo prazo que eu digo aí, principalmente superior a um mês. Aí, tem um outro problema, que ele pode causar uma leve atrofia de pele. Ou seja, a sua pele, que pode já estar fragilizada, vai piorar ainda mais o seu problema. O mais importante que você faça é procurar ser um médico dermatologista sempre que for necessário. E aí, sempre, se tiver algum sintoma associado, procurar. Se conforme for necessidade de outras especialidades, a gente sempre vai te encaminhar. Agora, você está com uma coceira terrível hoje. Aí, você não tem como procurar um médico hoje. O que você pode fazer, um tratamento caseiro que possa, que é bem seguro, que não possa te prejudicar, mas, pelo menos, aliviar o seu sintoma agora. Tem o amido de milho, a famosa maisena aí. Você pode polvilhar aí na lesão que você está tendo com um pouco de coceira maior. Ou, se for uma área muito extensa, você pode também pegar uma, duas colheres de maisena e de vez em água. Não água quente, tá? Preferência evitar água quente. O ideal é sempre água fria. No máximo, levemente morna, mas o frio é sempre o mais seguro. E aí, você pode deixar esse amido de milho aí na sua pele sem problemas. Se ficar por horas, também não tem nenhum problema. Se quiser depois remover no banho. E o banho é importante. Não vai ficar tomando vários banhos no mesmo dia só para a questão do alívio da coceira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha te ajudado também. Não se esqueça. Qualquer problema, procure sempre o seu médico dermatologista. Um grande abraço. Até a próxima.